Paisa, 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 pais de Cristo Glory, glory, glory be to God Almighty Acho que todo mundo já está a dormir aqui Só entrou Alfred A Paz do Senhor A Paz do Senhor Senhor, amados A internet aqui parece que está muito fraca, não sei Se vocês me conseguem ouvir bem, ver bem Está a me ouvir bem aí? Mas já está, já está bom Estão a me ouvir bem? Rapaz amados, não sei se me conseguem ouvir, ver bem Eu gostaria que pudessem me responder então se me estão a ouvir bem Glória a Deus Ok, estão a ouvir bem? Muito bem Muito bem Que bem isso Estamos mais uma vez aqui no final de uma jornada apostólica Onde Deus se moveu de forma extraordinária Eu estou aqui no aeroporto, como vocês veem Ministrando Ministrando aí E vai ser extraordinário Vai ser forte Vai ser poderoso Você não pode perder Deus abençoe Deus abençoe Luciane Sales Meu Deus Assim que falei o seu nome Parece uma unção profética para a sua vida Jesus Deus está cancelando o espírito de divórcio na tua família Em nome de Jesus Que Deus abençoe Irmã Luciane Glória seja um dado Em nome do Senhor Jesus Glória, 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 glória Foi muito forte Nós estivemos então Administrando aqui em Portugal Fomos para a Alemanha Suécia Inglaterra E voltamos para Portugal Administrar aqui Uma administração muito forte Muito poderosa Onde Deus se moveu de forma extraordinária Até tem milagres e tudo Que estão a virar notícias É incrível Como Deus usa para salvar as pessoas Então há milagres que estão a virar notícias Desculpa Há milagres que estão a virar notícias Deus está se movendo de forma extraordinária As pessoas estão a ser salvas As pessoas estão a ser curadas Estão a ser libertas E eu gostaria de pedir a vossas orações aqui Para Nós estamos indo agora de volta para Angola Orai por nós, ok? Se há uma palavra no meu coração Que eu posso compartilhar consigo é Não permita que nada se interponha entre você e o teu relacionamento com Deus Tá bom? Nem circunstâncias Nem pessoas Nem lugares Que nada possa se interpor Entre você e o teu relacionamento com Jesus Deus abençoe o apóstolo Fernando Luiz da Alemanha Um abraço para si também Foi uma bênção muito grande E uma honra estar aí com vocês Na Alemanha Deus abençoe Eu quero pedir para você Todos vocês que estão aí Para compartilharem Essa live Nos poucos minutos que eu tenho aqui Acho que vou ficar aqui uns 30 minutos Para profetizar e abençoar a sua vida No pouco tempo que vamos estar aqui Eu gostaria que você compartilhasse essa live Com todos os seus contatos E deixa Deus Usar você Então vai compartilhando Compartilha, compartilha, compartilha E deixa Deus usar você Para abençoar a vida de alguém Para que alguém seja abençoado Seja liberto Seja curado Em nome de Jesus Deus abençoar a vida de alguém Deus abençoe Carolina Gonçalves Delfina Que o Senhor possa abençoar Aqueles que estão a compartilhar Essa live Neste momento Que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Compartilha Compartilha Que eu tenho uma palavra para as pessoas Que estão a compartilhar Deus abençoa Deus abençoe você no nome de Jesus Deus te abriu uma porta para si Para o Brasil Deus abençoe Emílio Afonso Deus abençoe Meu filho Clemento Machinho Nelson Nelcafe Routio Meu Deus Tomás Deus abençoe Maria Lando Deus abençoe Oh Deus abençoe Vocês todos aí Lá você quer No final Estarei fazendo uma oração Muito forte Para você Fica ligado aí Duas Dois crentes São melhor do que um Então Fica ligado Vamos juntar nossa fé E o milagre vai acontecer Deus abençoe Adelina Do Carmo Deus abençoe Você Delfina Caçoc Balbina André Deus abençoe Filha Bete Bete Dias Castro João Adão Deus abençoe Fernanda Landa Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Eu quero pedir para você Compartilhar esse vídeo Essa live Faça isso agora Compartilha pelo menos Sete vezes Ok Eu estarei Fazendo uma oração Por si Deus vai abençoe A sua vida No nome de Jesus Daniel Miguel Dumbo Deus abençoe Daniel Coluna Meu filho Deus abençoe Pastor Daniel Mary Black Deus abençoe Irmã Mary Zenilza Yolanda Cabuço Deus abençoe Ana Paula Fátima Pereira Bravo Deus abençoe Fátima Pereira Bravo Seja abençoada No nome de Jesus Clementina De Jesus Seja abençoada Cayanda Mãozinho Deus abençoe Compartilha 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 Em nome de Jesus Deus abençoe Em nome de Jesus Ana Paula Ana Paula Zocal Deus abençoe Meu Deus Assim que eu falei Ana Paula Eu vi Itália Deus está te abençoando Na Itália Aleluia Fátima Seja abençoada Maria Alves Deus abençoe Seja abençoada Alzira Alzira Maria Soares Sani Lourenço Deus abençoe Compartilha Compartilha O máximo que você puder Mas eu quero dar a palavra A palavra que Deus me deu Para te dar Que eu sinto agora No meu coração É a seguinte Não coloca nada Entre você E Deus Ok Que nada possa impedir O teu relacionamento Com Deus Não coloca nada Acima de Deus Você possa estar Protegendo Acima de toda Proteja o teu coração Proteja o teu relacionamento Com Deus Acima de tudo Ok Acima das circunstâncias Acima das pessoas Acima dos lugares Acima de dinheiro Que o teu relacionamento Esteja acima De todas as coisas Não coloca nada Não permita A Bíblia diz assim Sobretudo o que você deve guardar Guarda o teu coração Porque dele Procedem as saídas Da vida O que é que significa isso Isso significa que O teu coração É o lugar de habitação De Deus É o lugar de comunicação Com Deus Você não pode permitir Que nada possa afetar O seu coração Ofensas Mágoas Sentimentos contrários Não permita Que isso afeta O seu coração Porque isso vai paralisar O teu relacionamento Com Cristo Ok Portanto Guarda o teu coração Das mágoas Guarda o teu coração Das ofensas Guarda o teu coração De não perdoar Porque quando você não perdoa Você também não pode ser perdoado Então Deus está a me dizer aqui Que há alguém aí Que precisa Meu Deus Eu vi duas mulheres Que estão a ser influenciadas Por um espírito de suicídio E que já tentaram se matar Eu vi a Helena E eu vi a Alice O Senhor está a me mostrar Para te dizer Para não tirar a sua vida Mas valorizar a sua vida Porque a tua vida Tem muito valor Nas mãos de Deus Ok Então coloca Coloca acima de tudo Tá bom Acima de pessoas Acima de circunstâncias Acima de tudo O relacionamento Com Deus Jesus disse Quem amar mais Seu pai Sua mãe Ou a sua própria vida Mais do que a mim Não é digno de mim Aleluia Que Deus abençoe Vocês estão aí Que horas são Alfredo 22h30 22h30 Ainda temos tempo Estava a me dizer Que ainda tenho tempo aqui Ok Vou comer aqui Um Um hambúrguer Aqui Qualquer coisa Para alimentar Ok Mas ainda dá tempo Para te abençoar Deus abençoe Cefra Marques Deus abençoe Daniela Matingo Deus abençoe Justina Praça Seja bem vinda Filha Em nome de Jesus Paula Cristina Fernandes Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Ok Deixa eu liberar Algumas palavras proféticas Para você Posso liberar? Se eu posso liberar Algumas palavras proféticas Para você Diga profeta Estou pronto Para receber Eu declaro A mão de Deus Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre tudo Que tem a ver com você Em nome do Senhor Jesus Val Ricarte Val Ricarte Nome abençoado Que Deus abençoe Irmã Val Eu vejo a mão de Deus Na sua vida Na sua família Deus está intervindo Na vida de alguém Que está doente Porque eu vi Alguém preocupado Com uma enfermidade Indo no hospital Mas o Senhor Está a dizer Que a cura Está a chegar E vi uma criança De sexo masculino E vi uma bandeira Do Brasil E uma bandeira Da Grécia O Senhor diz Que a graça De Deus Está sobre a sua vida Não temas Que as dores Que você passou Em 2015 Não vão se repetir Em 2020 O Senhor Está contigo O Senhor Não te deixou O Senhor O Senhor O Senhor vai continuar Com si Prepara os teus passaportes Prepara o teu passaporte Porque eu vejo Que o Senhor Vai te abençoar Na área profissional E haverá Viagens Que vão ser Conexões divinas E que vão ser Formações Para avanços Na sua área profissional Eu declaro A mão de Deus Sobre a sua vida Eu vejo Eu vejo Sobre as nossas vidas Sobre as nossas vidas Mas o Senhor Vai me revelando As coisas Então 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 Deus está dizendo Que a cura Vai entrar na tua vida Na tua família E que o espírito De enfermidade Está a ser Arrancado Da sua vida Da sua família A cura Já entrou E tem sete dias Você vai contar Sete dias E dentro destes sete dias Você viverá Uma graça especial De cura E de boas notícias Em nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Irmã Val Ricardo Eu ouvi alguém Que nasceu No mês de junho Junho Julho Me diz Quem é Que nasceu Nesse mês A irmã Val Diz que o Artur É o sobrinho dela Vamos orar Para o Artur Porque há um espírito De enfermidade Que está a tentar Tocar no Artur Mas o Senhor Está a dizer Que a graça De Deus É sobre ele E ele não Vai ficar inferno O Senhor Está a proteger Em nome do Senhor Jesus Cristo Parabéns 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 E eu vi também Paulo Irmã Val Vi Paulo Me diz Quem é o Paulo Eu quero que você Compartilhe o vídeo Escreve aí Ok? Escreve aí Acabei de compartilhar Profetiza Ok? Eu quero que você Escreve aí Acabei de compartilhar Profetiza Você tem que comentar Para eu poder ver Então Paulo é o ex-marido Irmã Val Deus está a dizer Que o espírito De decepção E depressão Acaba de sair Da sua vida O Senhor Diz que tu também Tens que aprender A perdoar E perdoar Completamente Ok? Perdoa Completamente Porque Deus Está contigo Nenhum mal Vai te suceder Porque o teu futuro Será melhor Do que o teu passado Irmã Val Está a chorar Aqui Ela está chorando Porque Deus Está a falar com ela E é a primeira vez Que eu estou A me dirigir A ela Nunca a vi Não conheço Não sei nada Sobre a sua vida É o espírito De Deus Que está falando Eu declaro A sua vida Liberta Abençoada Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória ao Senhor Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Aleluia Eu quero que você Comente aí Para eu ver o seu nome Ok? Assim que eu estou A ver o seu nome A sua fotografia Eu vou profetizando Para si Então Então eu quero Que você comente aí Comente Escreva Tem que escrever Profeta Estou pronto Para ouvir Profetiza E eu estarei Então profetizando Para você Ok? Segundo a graça Que o Senhor Compartilha Compartilha Emílio Afonso Há uma graça especial Para a sua vida Ok? Porque o Senhor Me disse Que chegou Uma nova estação Na tua vida Uma nova fase Sobre a sua vida E eu vi Alguém de nome Melani Conectado contigo Melani 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 De pessoas Que eram Vindas da parte Do Senhor Essas pessoas Eram para te auxiliar Mas através De intrigas Através De difamação Calúnias O diabo conseguiu Separar Mas Deus está a dizer Que essa é a fase Da restauração E do perdão Para a sua vida E eu Assim que eu estou A falar contigo Estou a ver Uma graça Muito especial Vi a visão De uma orquestra Neste exato momento Não sei porque Que eu estou a ver Essa visão De uma orquestra Vi pessoas A tocarem Saxofone Pessoas a tocarem Violino Guitarra Piano Vi uma orquestra Sinfônica E o Senhor Está a me dizer O Senhor está a me dizer Que a tua vida Vai deixar De estar Confusa E vai começar A ter harmonia Em nome Do Senhor Jesus Cristo E haverá também Uma viagem Para si Essa viagem Vai ser também Na Itália Vejo você Viajar para a Itália Parabéns Deus abençoe Irmã Maria Alves Irmã Maria Alves O Senhor está Levantar Irmã Emília Irmã Emília Afonso Está a dizer Os filhos são Cantores São músicos Parabéns Deus está a visitar Os seus filhos Em nome de Jesus Irmã Maria Alves Deus está a trazer Uma graça Muito especial Para a sua vida Deus está a tirar O espírito de enfermidade Eu vi Caroços no peito Quistos Nos ovários E eu vi Miomas Eu vi alguém Que estava Para ser operado É um espírito De operação Que vai sair Da sua família Chegou o tempo Chegou o tempo Chegou o tempo Deus está a dizer Que chegou o tempo Da cura Para a sua vida Para a sua família Em nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Eu declaro cura Eu repreendo O espírito de enfermidade No peito Esse caroço Essas dores Que costumas a sentir No peito Está a sair agora mesmo No poderoso Nome Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Eu sinto uma unção Uma graça Muito especial Amanhã Terça-feira No culto Vai ser terrível Me acredita só Acumulei Acumulei Muita graça Durante esse tempo Todo E vou Vou fazer Uma descarga Profética Sabe o que é descarga? Vou descarregar Aquilo que Deus Me deu Meu Deus Irmã Irmã Caim Da mãozinha Deus vai te usar Também Assim que você disse Deus continua a te usar Deus também vai te usar A ti Porque eu vi uma porta aberta Que veio do sul do país Eu vi Na Uila Deus está a visitar Alguém que está conectado Com Uila Estou a falar consigo Há uma família Que vai ser abençoada E vai ser coberta Com o sangue De Jesus É surra Porque eu vi uma moça Que foi assaltada Escapou a morte Na verdade Escapou do rapto Foi raptada Estavam para Violar e matar Mas o Senhor Lhe livrou E o Espírito Do Senhor Está a me dizer Eu vi Alguém de nome Lana Lana Yolanda Lana E o Senhor Está a me dizer Que a graça Está a me fechar Vai lá comprar Compre as coisas Lera maçom Estavam colocando Certo Controlar Vai lá Mas corre Corre Jesus Maria Alves O Espírito Do Senhor Está sobre ti A vida De Cristo Vai entrar Na sua família E vai tirar Todo o mal Em nome do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Epa Terça-feira Vai ser terrível Vai ser forte Eu quero que você Divulga Compartilha Com todo mundo Que eu estou a ouvir Com tudo Vou descarregar Mesmo Tudo aquilo Que Deus me deu Para falar Para fazer Eu vou fazer Em nome de Jesus Cristo Eu sinto a presença de Deus Aqui Eu não sei quanto a você Você está sentindo Está sentindo a presença de Deus Irmã Clementina Há uma bênção financeira Que está a chegar Sobre a sua vida Porque eu vi Uma preocupação E o Senhor Está me mostrando Uma documentação Que foi assinada Que foi carimbada Porque eu vi Por muito tempo Porque eu vi Um bloqueio Por muitos anos Por muitos anos Nessa documentação Que não queria sair Não queriam liberar Mas Deus está a mostrar Propriedades Está a mostrar Empresa E há uma bênção Financeira muito grande A chegar sobre a sua vida Se prepara Porque essa graça É especial Sobre você Há propriedades A serem liberadas Para ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazaré Eu vejo a mão de Deus Estou a ver o anjo Do Senhor Aí na sua vida E a fazer com que Aqueles documentos Sejam Aceitos E sejam carimbados E venham Para as tuas mãos O Senhor vai abençoar A sua vida A sua vida Nunca mais será a mesma Você vai ter uma graça Muito especial O Senhor me falou Sobre a Maria E eu vi Uma senhora Muito mais velha De cabelos brancos Principalmente Na parte de trás Essa senhora Chama-se Helena Lá Cro-bra-ga-ga-ga-súter Helena Maria Eu estou a ver A Helena Maria A cair Na casa de banho Com problemas De juntas Problemas nos joelhos Problemas Nas articulações E até dificuldade Para caminhar Mas o Senhor Está me dizendo Que a graça Está a entrar Sobre a sua vida E a vida Da sua família E a mão de Deus Está a curar Agora mesmo No nome de Jesus Cristo de Nazaré Glória a Deus Não diga apenas Que é verdade Para Deus Estou a profetizar Revela Detalhe especificamente O que é verdade O que o Senhor O que o profeta Está a profetizar Ok Irmã Elma Oh meu Deus Irmã Elma Há uma graça Estou a ver aqui Elma Há uma graça especial A vir sobre você Porque assim que eu vi O seu nome Elma O Espírito do Senhor Aleluia Eu vi assim Algo como que Uma loja Vi uma Uma loja Onde vendem roupas E Coisas para vestir Ok E o Senhor Me mostrou Uma graça especial Que está sobre a sua vida E a sua família E eu vi algo como Elma Fashion Alguma coisa assim O Espírito do Senhor Está a me dizer Que vai te levantar E eu vejo Uma loja Dentro de um shopping Onde Deus Vai te levantar E vai te dar graças Sobre graça E Deus manda te dizer Que alguém De nome Nuno Que Deus vai tocar Que há uma conexão Consigo Eu sinto a presença De Deus aqui Meu Deus Eu estou aqui No aeroporto Sabe Eu estou aí Para Angola Estou à espera Do meu avião Mas o Espírito do Senhor Colocou no meu coração Para entrar e abençoar A sua vida aqui Ok E eu sei que você Não entrou aqui Por acaso Se você entrou aqui Neste lugar Nesta live Não foi o acaso Não foi coincidência Mas é É uma conexão Uma providência Do Espírito do Senhor Para te abençoar Você não entrou a caso Naga Sadarabagadai Josemar Pedro Simba Seja bem-vindo Que Deus abençoe Assim que entrou José Mário Eu ouvi alguma coisa Como Fábio E vi uma conexão divina Com a Inglaterra Deus vai te conectar Com pessoas Que vão te abençoar De forma Extraordinária Parabéns Irmã Elma Não acabei consigo O Espírito do Senhor Está a abençoar A sua vida Se prepare Irmã Elma Me diga Quem é a Domingas Porque O Senhor está me dizendo O meu Espírito Eu estou a visitar A Domingas Quando eu estou a profetizar Você tem que Não diga apenas É verdade Mas vai confirmando Porque eu não conheço A sua vida Nunca falei consigo Mas o Espírito Santo Está falando aqui Então vai confirmar Irmã Maria Galheta Está a pedir oração Oração para a sua irmã Teresa Aleluia Irmã Elma está a dizer Que pretende Começar um negócio Ligado a roupas Profeta Uau Glória a Deus Escuta Eu nunca falei consigo Eu estou a falar contigo Aqui A me dirigir consigo O Senhor Me mostrou Eu vi Eu vi Elma Vai ser uma loja Que vai ter muito sucesso Então se prepara Vai fundo Porque Deus Que está contigo Deus está contigo Nesse negócio Ok Mas Deus vai tocar Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Elma E vai fazer uma descarga Fazer uma descarga profética Sobre a sua vida Sobre a sua família Aleluia Você vai se tornar um testemunho Que vai admirar as nações Deus Deus abençoe Diego Francis Eu abençoo a sua vida Diego Francis O Espírito Assim que entraste O Senhor me disse Que há um novo começo Uma nova fase Na sua vida Que os temores Que tu estavas a passar Porque eu vi O diabo pegou uma folha Uma lista E começou a escrever Vários tipos de enfermidades E isso começou a aparecer Como sintoma em si Mas Deus está a me dizer Porque eu vi uma pressão Sobre a tua cabeça E vi uma pressão Sobre o teu coração Vi uma pressão Sobre as tuas pernas O Espírito do Senhor Está a me dizer Que essa lista Ele está a enviar O anjo Gabriel E está a rasgar Essa lista Que Satanás escreveu Não haverá A enfermidade em si E eu estou a cancelar Esse espírito de mentira Na sua vida Em nome de Jesus E há também Eu vi o diabo A se esforçar Para trazer mais notícias Como Que tem a ver Com familiares Como se Alguém Está muito enfermo E Está a partir Para a glória Mas eu quero dizer Para você Que o Senhor Está contigo Como você bem sabe E o Senhor Vai te abençoar De forma extraordinária De forma poderosa E a sua vida Nunca mais será A mesma No poderoso nome Do Senhor Jesus Cristo Deus vai te abençoar Vai te conectar Com pessoas Que estão Em rádio E jornalismo Ok? Não temos mais tempo Temos que ir Ok Agora eu quero fazer A última oração Porque Já estão a me dizer Aqui sobre o tempo Tenho que ir Mas eu quero fazer Uma oração Quero que você escreva Agora aí O pedido de oração Que você tem Qualquer coisa que seja Deus vai entrar Nesse pedido Escreva aí rápido 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 Tenho 5 minutos Escreva aí O seu pedido de oração O que é que você Quer que Deus peça Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Escreva aí Escreva rápido 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 Por gentileza Já saiu o coiso O gate Qual é o gate É o próximo Ok Então vamos lá andando Fecha isso Abre A borracha Está saindo Só vê a borracha Fecha Coloca aí O pedido de oração Agora mesmo Que eu vou fazer A última oração Conseguiste? Fecha Alguma coisa Está travando Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nas alturas Escreva aí o seu pedido de oração Emília está por tribunal Seja rápida A juíza Ok Oração Ana Paula Família Filhos Ok Filhos Família Oração pela família Gracinda Balbina Oração pela família Masuela Masuela pelos estudos Masuela pelos estudos Masuela pelos estudos Oração Restauração familiar Oração pelo trabalho Saúde dos meus filhos Oração por todas as áreas Vai ser documento da juíza Escreva aí por favor Eu estou à espera Você escreva aí Os seus comentários O seu pedido de oração Ok Oração para Helena e Gênesis É uma de Amila Rodrigues Ok Ok Negócio nacional Internacional Oração pela família Oração para o nosso apartamento Está à venda Oração pelos filhos Ok Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Eu Estou agora A declarar e a decretar Sobre a sua vida e a sua família Imigração outra vez Sobre a sua vida e a sua família Declaro cura Libertação Transformação No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Não Aqui é para sair Aqui é para entrar Não pode ser aqui Vamos Paulo Anda Sim, sim Ok Tchau, tchau Obrigado Ok Que Deus abençoe vocês Aguardem um pouquinho Vou passar aqui a imigração Não, não, não Não sai daí Não sai daí Não sai daí Já estava esquecido dessa parte Fica conectado Fica ligado Porque eu estou só aqui a passar a imigração Não posso estar aqui a falar Acho que eu soube essa porta Eu acho que para nós também O nosso ainda está em dia? Tchau 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 Boa viagem! Força! A guarda aqui! A guarda aqui! Tá tudo? Obrigado. Peguei o seu. Ok, já fui liberado aqui. Muito obrigado pela vossa paciência. Bom, conforme eu estava a dizer, né? Dois crentes são melhores do que um. A Bíblia diz que tudo o que nós ligarmos aqui na terra, dois dentre vós, será ligado nos céus. Então esse é o momento de nós ligarmos. Vamos então ligar e conectar-nos, ok? Vamos nos ligar e nos conectar em fé. Pai, no nome de Jesus eu ouro e eu declaro sobre a vida dos teus servos a mão de Deus e o poder do Espírito Santo. O poder de libertação, o poder de cura. Entra nas suas famílias, entra nas suas casas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz cura, libertação. Libera esse documento que está no tribunal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toca nessa família doente, essa família que está precisando da intervenção divina, no poderoso nome de Jesus. Eu declaro a graça de Deus, o poder de ressurreição de Cristo Jesus sobre a sua família, sua casa e tudo o que tem a ver com você, no poderoso nome de Jesus Cristo Nazarene. Assim mesmo que eu estou a falar, o milagre está a acontecer, o anjo do Senhor está sobre a sua vida, ok? Então, ore por nós também. Nós estamos a fazer a viagem agora. Estaremos aí em Luanda para ministrar também na sua vida. Vai ser uma descarga profética, forte e poderosa. Que Deus abençoe. Obrigado por tudo, tá? Tchau, tchau.